No fim de semana, o Governador Valadares será palco de mais um espetáculo de cores. É o Campeonato Brasileiro de Parapente. Enquanto pilotos e públicos se divertem durante a competição, empresários comemoram o aumento de faturamento durante o período. Esta rede hoteleira em Governador Valadares comemora. A taxa de ocupação de hóspedes cresceu, principalmente nesta semana. Apenas um quarto está disponível. É um estímulo para a cidade. A gente precisa divulgar não só esse tipo de campeonato, mas a prática do voo livre como renda de turismo para o setor ser um pouco mais incisiva. A nossa ocupação, consequentemente, se eleva. A gente é o hotel oficial, em parceria com o Adriano da House Malt. Consequentemente, a maioria dos atletas estão ficando aqui. Ainda segundo o gerente, o hotel registrou uma taxa de crescimento de 24%. E boa parte é representada por quem veio de outro país. É uma forma muito abrangente de se ganhar dinheiro, principalmente não só trabalhar com esse ramo corporativo. Acho que Valadares é um pouco explorado essa questão aí do segmento de turismo, de aventura e tudo mais. Mas a gente já tem recebido esses ósseos desde janeiro. Muitos estrangeiros, acredito por causa do clima, vêm para a cidade e vão fazendo aquelas práticas. São, às vezes, eventos esporádicos, eventos que não contam pontuação. Este segmento de cervejaria no bairro Esplanada também comemora o aumento na receita. Um dos donos do estabelecimento diz que durante os eventos turísticos, o público cresce 40%. Nós, enquanto empresa, a gente está entrando no evento também como patrocinadora do evento e trazendo esse fomento ao turismo dentro de Valadares. Então, nesse período de campeonato, que é durante essa semana inteira, a gente tem uma circulação aqui de nossos clientes, desses pilotos, os acompanhantes que vêm com os pilotos aqui também, em torno de 30% a 40%. Então, para a gente é muito significante que, além do apoio também ao esporte, a gente tem essa representação dentro do nosso estabelecimento de todo mundo estar envolvido no campeonato. A diretora do Departamento de Turismo de Governador Valadares ressalta que a economia do setor é fundamental para atrair divisas para o município. Nós temos aí uma movimentação muito grande dos pilotos que chegam antes do campeonato até, para fazer uns treinamentos e já começam a consumir na cidade em todo o trade de turismo e também no comércio local. A gente vê uma movimentação aí de hotéis, bares, restaurantes, os transportes de um modo geral, né, para deslocamento, partindo para salão de beleza, cabeleireiros, farmácia, até pet shop. A gente tem tido notícia dessa movimentação gerada a partir desses pilotos, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Esta semana acontece em Governador Valadares a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente e, sem dúvidas, o evento movimenta o comércio de Governador Valadares e o Departamento de Turismo está com boas expectativas porque por aí vem outros eventos que prometem movimentar o turismo local. Eu acho que tem uma demanda reprimida ainda da pandemia, então novos eventos vão surgir. Nós, assim, deixamos a casa sempre à disposição para todo tipo de esporte, cultura e lazer. Então, eu acredito sim que mais para frente a gente possa trazer mais turistas, principalmente voltado ao esporte, para dentro de Valadares.